O deputado Duarte Nogueira, do PSDB, é líder do partido na Câmara Federal, é engenheiro agrônomo, tem 46 anos. O deputado Paulista de Ribeirão Preto, com três mandatos de deputado estadual e dois mandatos de deputado federal. Foi secretário de Habitação no governo Mário Covas, líder do governo Geraldo Alckmin, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo também, no governo Alckmin, de 2003 a 2006. Deputado, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alain. Uma alegria poder estar aqui no seu programa. Satisfação é nossa. Deputado, para que você em casa possa entender direitinho o motivo, as razões da vinda do deputado à nossa capital, ele veio a convite do PSDB a Criano, através do Instituto Teutônio Vilela, para uma palestra, um seminário, sobre gestão pública, sobre este tema que é tão importante, haja vista as eleições do ano que vem, para militantes, gestores, pré-candidatos do PSDB, do Democratas, do PPS, enfim, dos possíveis candidatos a prefeitos, vereadores nas eleições do ano que vem. Como governar? Quais são, enfim, as competências, as responsabilidades, os deveres de um gestor público, de um prefeito, dos vereadores? Uma palestra importante para quem quer governar, deputado. Sem dúvida, Alain. Eu acho que o grande desafio do mundo moderno é você procurar criar as condições necessárias, sobretudo para melhorar o ambiente de vida, a qualidade do bem-estar das pessoas, onde há uma organização, sobretudo nas nossas cidades. Aqui no Acre, você tem uma característica, enfim, bastante peculiar, que envolve, portanto, na nossa opinião, a necessidade do nosso partido oferecer os nossos melhores quadros e, ao mesmo tempo, fazer o debate daquilo que é importante, tanto para a capital, para a Rio Banco, quanto para as demais cidades do nosso estado do Acre. E governar, já dizia o Duque de Lewis, é escolher. Então, governa melhor quem escolhe com critério, colocando as coisas mais prioritárias. E acho que fazer um debate com gestores ou com potenciais gestores, com militantes, é dar oportunidade às pessoas participarem. E quanto mais for aberto esse debate, mais, certamente, temas que são importantes e verdadeiramente importantes para o dia a dia das pessoas poderão ser debatidos. Eu vim aqui não só para falar um pouco, mas também vim aqui para ouvir, aprender e conviver nesse ambiente partidário que está sendo organizado pelo PSTB, pelos nossos dirigentes. O Tião Bacalon é nosso presidente aqui no estado, foi nosso candidato a governador. O deputado Márcio Bittar, deputado federal ultra bem votado aqui no estado e relativamente no Brasil todo, é meu colega na Câmara e foi fruto do convite deles e de todos os outros dirigentes do PSTB aqui no Acre, que estamos aqui hoje para fazer a participação desse seminário e oferecer a nossa contribuição para o debate que o partido vai promover. O seminário tem duração de dois dias. Agora, os gestores públicos, quando eu me refiro a vereadores, os próprios prefeitos, ainda se ressentem desse tipo de assessoria, deputado, porque muitos no passado e até hoje mesmo, ao assumir o cargo, a função de gestor, de prefeito, iam aprendendo na marra, no dia a dia. Esse tipo de seminário tem esse objetivo de começar a preparar esses futuros gestores para a função? Sem dúvida. O seminário vai oferecer informações, vai apresentar quais são as atribuições, as responsabilidades que um vereador tem, como é que ele pode participar do processo, primeiro conhecendo a lei orgânica do seu município, que é a lei maior da cidade, depois saber até onde vai a sua responsabilidade, até onde ele pode preparar uma lei, aquilo que não interfira em coisas que são exclusivas só para o poder executivo. O que é um projeto, o anteprojeto, tem que ser apresentado para que o executivo leve a carro. E o papel não só de fazer as leis, mas também de fiscalizar o executivo e de propor coisas que são importantes para a cidade. A necessidade de consertar alguma coisa, investir em pavimentação, saneamento básico, tratamento de esgoto, a saúde, a educação, a segurança, a sinalização, o trânsito... Até para o pré-candidato, durante a campanha eleitoral, a vereador, por exemplo, prometeu, vou construir hospitais, porque ele não pode. Não pode. Ele pode até ajudar o prefeito. É importante até para saber você, porque isso tira a credibilidade também de quem está indo até o eleitor, pedir a confiança e pedir o seu voto. E no caso do executivo, a mesma coisa, os prefeitos também têm limites de alçada. E, além do mais, depois da Constituição de 88, na minha opinião, houve uma concentração ainda maior dos recursos no governo federal. Então, se você for analisar de todo o bolo dos impostos que todos os brasileiros arrecadam no Brasil todo, 54% vão para o governo federal, 28% vão para os estados. E apenas o restante, que são os demais 16%, ficam para os municípios. Então, isso já demonstra que os municípios vão depender muito de transferências estaduais, muitas transferências do governo federal. Então, é importante para saber você fazer mais com menos, ou seja, fazer com que cada tostão, cada real, possa reverter da melhor maneira possível para a cidade, para a sua capital ou para as cidades do interior. Deputado, hoje se debate no Congresso como um todo as reformas, a reforma política, que deve ser realmente fatiada. Alguns temas já são consenso e a reforma tributária, que já há muito tempo o Brasil discute. Quando eu falo Brasil, os nossos representantes, os nossos parlamentares. Estamos aí às vésperas de votações importantes, como foi a do Código Florestal, que ainda carece de mais debate. Resumindo, deputado, nós temos ano que vem a eleição. A reforma política já pode mudar esse quadro. Por exemplo, o fim das coligações proporcionais, isso já é um consenso. O financiamento público de campanha é um debate que já está sendo levado a cabo. Tudo isso o senhor também vai apresentar nesse seminário para que esses futuros gestores aprendam e possam conhecer, inclusive, aquilo que pode mudar na legislação? Olha, de maneira bem objetiva, para o nosso telespectador aqui do Gazeta Intervista, conhecer um pouco do nosso pensamento e de como tem discutido o nosso partido, o PSTB. No caso da reforma tributária, ao invés de você pensar uma reforma tributária enorme, que na verdade é a base de toda a necessidade dessa reforma, parte do pressuposto da simplificação, da desburocratização, da redução da dificuldade de você tornar a própria escrituração fiscal das empresas e das pessoas físicas menos onerosas, com o intuito, lá na ponta, de reduzir a carga tributária. Mas o grande desafio é saber que, numa reforma política, de que maneira simplificar? Nós temos 27 leis estaduais de ICMS, 58, 59 diferentes tributos das mais diferentes naturezas. Então, é um sistema muito complexo, que além de ser altamente arrecadador, ele é altamente complicado do ponto de vista da sua burocracia. Então, o objetivo principal é começar simplificando. E qual seria, na minha opinião, e de muitos colegas do PSDB, o primeiro passo, já que não dá para fazer tudo de uma vez? Vamos começar desonerando a folha de salários das empresas, o que vai dar oportunidade para você criar mais condições para facilitar a geração e a contratação de novos postos de trabalho. Ou seja, seria a extinção de alguns impostos dos trabalhistas? Sim. Inclusive, a ideia era reduzir já de... Hoje é 20% que você recolhe na folha de salários. Entre INSS, FGTS, etc. Reduzir isso para 14%, fazer uma outra compensação para desonerar essa folha, criando um outro fator de divisão, que é uma conta que os especialistas técnicos na área tributária estão propondo. Eu acho que é uma ideia que deve ser abraçada, deve ser discutida. E, no caso da reforma política, começar com o fim das coligações proporcionais. Por quê? O eleitor que está nos vendo agora aí, mais jovem, mais velho, cidadão, cidadã, Às vezes a gente vota num candidato, mas na hora do encerramento da eleição, apurou os votos, outro acaba sendo eleito. Muitas vezes com menos votos. Com menos votos. Por conta das coligações proporcionais. Exatamente. Então, sem as coligações proporcionais, cada partido vai montar a sua chapa, vai apresentar seus candidatos, vai dizer quais são as suas ideias, quais são os seus pontos de vista, e de que maneira encaram a cidade de Rio Branco, as nossas cidades do A... Então, o senhor é favorável à lista fechada? Não, eu sou favorável ao voto distrital, voto distrital misto, no caso das eleições nas capitais com mais de 200 mil eleitores, os municípios com mais de 200 mil eleitores. Nós estamos defendendo o voto distrital já nas próximas eleições de 2012. Mas aí os analistas políticos dizem o Brasil não tem ainda experiência, maturidade democrática para o voto distrital. Isso possibilitaria a criação dos feudos políticos nesses distritos? Como é que o seu argumento? Eu acho que é mais difícil você defender o voto em lista. Porque o voto em lista fechada, o que ele faz? Ele tira do eleitor o direito dele escolher o seu candidato. Então, ele passa a votar só no partido, o partido, de maneira fechada, escolhe quem é que vai estar na sequência dessa lista, e você amanhã quer votar no Alan Rick para deputado, para vereador, mas o seu partido coloca você lá no fim da lista. E aí você não vai dar a chance do seu eleitor te ver eleito. Então, o voto distrital, no caso, na nossa opinião, o voto distrital misto, ele não tira do eleitor a oportunidade dele próprio escolher o seu candidato. Votar no seu candidato. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo hoje. Ainda mais quando é importante você conhecer quem você escolhe, para depois da eleição você poder fiscalizar. Deputado. E você ver o comportamento dessa pessoa antes e depois das eleições. Tem gente que defende o financiamento de campanha misto, como é o modelo americano. O candidato, ele escolhe se ele quer o financiamento público ou se ele vai captar isso através de ofertas, de doações. Como é que é a sua opinião? Qual a sua opinião a respeito do financiamento público de campanha? Olha, na verdade, hoje, o telespectador talvez até não saiba, mas o nosso sistema é misto. Porque, na verdade, as campanhas eleitorais são feitas através dos candidatos ou das coligações que vão buscar recursos com as pessoas ou com as empresas, conforme manda a lei eleitoral e assim permite, presta contas e assim por diante. Mas o fundo partidário e o programa de televisão e de rádio que é feito durante as campanhas, ele é pago com dinheiro público para as emissoras que transmitem. Então, quando você fala horário eleitoral gratuito, gratuito para o partido. Mas o cidadão brasileiro está pagando aquele horário. Porque, no final das contas, o horário público é quem paga. Exatamente. Então, o que nós precisamos discutir, na minha opinião, é uma transparência maior em como prestar as contas da campanha. Talvez, na nossa opinião, um avanço em você restringir o financiamento pelas empresas e fazer com que as pessoas físicas possam contribuir e, ao mesmo tempo, criar uma maneira de dar conhecimento mais amplo de como fazê-lo, me parece um ponto mais interessante. Porque, hoje, já há um ônus muito grande para a população. E você colocar toda a campanha em financiamento público, eu acho que, além de ficar mais caro, não vai conseguir conter o chamado Caixa 2, aquelas coisas que são feitas de maneira paralela. Até porque o Caixa 2, sempre os maus políticos vão dar um jeitinho. E a gente tem que ser sincero, para dizer que, de fato, não pode se iludir o povo. Exatamente. Deputado, o senhor, como é que o senhor avalia esses primeiros dias, esses primeiros meses do governo de Dilma? O IPCA, divulgado na última sexta-feira, atingiu 6,51%. É o índice de preços ao consumidor, que é o índice que baseia a inflação. Ultrapassou, inclusive, o teto da meta. O senhor disse que isso demonstra incompetência da equipe econômica do governo Dilma. Na sua opinião, o que elevou? Foi a alta dos combustíveis, especificamente do etanol, e outras altas que possibilitaram essa inflação tão elevada? Olha, para quem está nos assistindo poder compreender o quão importante é isso que nós estamos aqui discutindo. A maior conquista do povo brasileiro, desde a implantação do Plano Real, durante o governo do presidente Itamar, e depois durante todo o governo do presidente Fernando Henrique, e até o governo do presidente Lula, nós conseguimos estabilizar a nossa moeda, controlar a nossa inflação, e com isso dar oportunidade de planejar melhor o desenvolvimento econômico das famílias e das empresas do nosso país. Implantamos depois a lei de responsabilidade fiscal, que fez na semana passada 11 anos, que dá travas para que você evite, ou pelo menos contenha desperdício público nos municípios, nos estados e também na União, e avançamos muito. Qual que é o maior patrimônio que nós conquistamos, além da melhoria da qualidade de vida, dos avanços tecnológicos, da maravilha que é a nossa agricultura hoje, o Brasil podendo se destacar em vários campos do planeta, como um país que apresenta bons exemplos? Foi o cuidado que a gente teve em controlar a nossa moeda. O que está acontecendo agora com a pressão inflacionária? Esse 6,51% do IPCA apresentado pelo IBGE, nos últimos 12 meses, a inflação foi 6,51%. Acima dos 6,5%, que é a faixa limite máxima, o teto daquilo que foi colocado como meta da nossa equipe econômica. Até porque o mínimo seria 2,5% e a faixa média 4,5%. Então, a luz amarela acendeu. Por que isso aconteceu? Gastança do governo, houve, sem dúvida alguma... Gastança do ano passado, esse ano... Exatamente, para poder ganhar a eleição. PT pisou no pé do acelerador, o governo Lula fez aquela gastança toda para ganhar a eleição com a candidata Dilma. E de lá para cá, você teve, só nesse ano de 2011, de janeiro para agora, três aumentos de taxas de juros, um de 0,5%, mais 0,25%, mais 0,25%. Nós tivemos um aumento de 1,25% para tentar conter a inflação. Numa outra ponta, o governo pede austeridade para a população, mas já criou mais três ministérios. Quando o presidente Lula assumiu, tinham 26 ministérios, hoje tem 40 ministérios. Então, todo esse dinheiro, ele acaba pressionando o gasto público e isso acaba gerando inflação. O senhor citou aí os reajustos do IOF, as compras, o gasto de crédito. E além disso, o IOF foi de 1,5% para 3%, o IOF para compras internacionais foi de 2,3% para 6,3%. E o salário mínimo, como é que ficou? O salário mínimo foi reajustado abaixo da inflação. Ou seja, durante os oito anos do Fernando Henrique, o aumento real do salário mínimo foi de 44%, com todas aquelas crises que ocorreram. Durante os oito anos do Lula, o aumento real do salário mínimo foi maior, inclusive foi 48%. Mas não houve crises. Agora, no primeiro ano da presidente Dilma, já no nono ano de governo do PT, eles interromperam essa série histórica de ganho real do salário mínimo. E, obviamente, se você cobra austeridade e controle para as pessoas, na outra ponta o governo continua gastando. Mas só repetindo, quando o senhor fala que não houve crises, crises econômicas. Porque crises no governo houve bastante. Ah, sem dúvida. Sempre acabam ocorrendo problemas de relação entre partidos, dificuldade na base de apoio, escândalos de corrupção, outras coisas que, enfim, precisam ser não só divulgados, mas ao mesmo tempo controlados. O PSDB, claro que muitas lideranças do PSDB chiaram com a criação do PSD, do prefeito Kassab, e esse novo partido, que já está em fase, inclusive, de registro da própria sigla, encartório e filiações. Como é que o senhor avalia? A oposição acaba perdendo, porque o PSDB, pelo menos em tese, será a base da presidente Dilma. Como é que o senhor viu esse episódio todo? Olha, na minha opinião, isso é um esforço do governo de diminuir a força da oposição. Nós somos hoje, lá no Congresso Nacional, nos 513 deputados federais, nós somos praticamente em 100 da oposição e 400 do governo. Do ponto de vista das votações, dificilmente nós seremos vencedores, mas nós vamos a todo instante denunciar e mostrar o outro lado. É tão patriótico governar quanto é tão patriótico ser oposição. E é muito ruim para uma democracia não ter uma oposição ativa. Me preocupa, porque a criação de novos partidos, em especial o PSDB, eu acredito que não esteja sendo feito por geração espontânea. Há um estímulo, se ainda houve alguma, por parte do governo em estimular um outro partido que tire membros da oposição para levá-los para um outro campo. Aí também é uma segunda etapa definir se vai ser governo ou oposição. Porque até agora o PSDB ainda não disse se vai ser oposição, se vai ser governo, se vai ser de direita, se vai ser de esquerda, se vai ser de centro. Ainda há uma indefinição. O que na verdade me parece que está sendo utilizado nesse novo partido é tão somente para evitar a infidelidade partidária na mudança de partido. Então muita gente poderá caminhar para essa legenda, mas não ficar nela e usar ela como um trampolim, como uma escala para um outro partido político. Gente, felizmente o nosso tempo é curto. Foi um prazer para mim bater um papo com o deputado federal Duarte Nogueira, líder do PSDB na Câmara. Dizia, deputado, quando voltar ao Acre, venha aqui bater um papo conosco. Obrigado, Alain. Um abraço para você e para todos os nossos telespectadores. Prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Até já.